E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês, mais um episódio da nossa série 100 FC Points de primeiro dono, mais um episódio da reta final dessa série maravilhosa pra vocês do YouTube, porque faltam poucos 99s pra gente conquistar o time 99 de over e provavelmente quando a gente conquistar o time 99 eu vou jogar uma WL com esse time 99 e aí será o encerramento do Rumo à Glória. Até o Rumo à Glória do FIFA que vem, do EAFC25 e nós vamos começar o episódio de hoje já com um jogo de WL com esse time que tá na tela, que é o nosso time principal, vamos lá pras cabeças. Primeiro jogo então da WL, Chikunduru. Ô Caio, valeu pelos oito. Vamos lá, vamos lá, vamos começar na 4-3-2-1 mesmo, Jôsas, não vou começar na 4-4-2 não. Eu tô animado hoje, bora pras cabeças. Hoje o futebol bonito, malevolente, ousado. Pelezão vai embora, pisa na bola aqui, isso. Traz aqui pra trás, já manda passar, já toma aqui. Ó lá. Vai! Eu queria a chapada com a esquerda, mas não deu certo. Vai! Vai! É a melhor jogadora do jogo. Não tem jeito. A bola procura ela, chat. Passagem, toca aqui atrás, linda, toma lá na frente. Bom demais. Já vai chamando, ó, a passagem. Double, isso. Vai! Vai! Ó lá! É lindo! Esse futebol é lindo! Esse é o futebol que tem que ser jogado? Cuidado! Ó, ninguém pega. O Cristiano Ronaldo é imparável. Chama na dupla. Cuidado! Boa, tira! Isso! Não! Não! Que bola! Que bola! Ó lá! Ó! 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 Olha isso! É pornográfico esse futebol! Esse toque de bola, esse chute no verde. Postar isso no YouTube deveria, mano. Tinha que ser postado num outro site isso aqui, mano. Que tá acontecendo. Nem conto pra vocês qual site que é. Mas começa com o X, viu? Ele deu uma pedalada ali pra ganhar, já vai mamar pro Elite. Tem que respeitar, velho. Não tem bruiser, não tem guacha, não tem aéreo. Mas tem 99 em tudo. Ó lá, ó que linda. Olha que lindo! Olha esse ball roll! Não! Não! Não perde esse gol, Ney. Vai, linda! Então chapa daqui, ó. Já que é bugador. Tá vendo? O gol óbvio, cara a cara, ele não faz. Aí, quando vai no bugador, ele faz, entendeu? Porque o jogo é isso, não tem jeito. Eu ia UFC... Olha lá! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Esse futebol é lindo! Esse futebol é lindo! Olha lá! Aí ele não perde. Aí a... Aí não! Aí não! Aí você desrespeitou. Aí não gostei, não. Que bola! Vamos lá, Kerr! Tem jeito. 6x1. Gol do Pantera. Que bola da Sanker. E... 6x1. Aqui é o primeiro jogo da WL. Show de bola. A gente começa 1x0. Enquanto o Pitoqueira... Ticunduro. GG. Vamos lá. Segundo jogo. Tô animado. 1x0 estamos. O Wigan Rovers com o Epswich Town. Time recém-promovido. Double promotion, né? Porque ele foi da terceira divisão inglesa pra segunda. Da segunda pra primeira. Já tomou duas tarracadas na primeira, né? Do Liverpool em casa e do City fora. Mas também, tabela desgramenta, né? Primeira rodada o Liverpool em casa. Segunda rodada o City no Etihad Stadium. E ainda foi eliminado na Copa por um time de quarta divisão. Então, assim, é... Não começou bem a temporada pro Epswich Town, viu? Ele foi eliminado lá na Copa pelo Wimbledon. Nos pênaltis. A croqueta, o Salah. Eu podia ter dado o Finesse, mas não vamos tão bugador, não. Vamos tocar aqui em cima. Isso. Olha lá o power shot. Tá lá. Move o goleiro aí, bobo. E... 1x0, hein, chat? Moveu o goleiro demais, o cara, pô. Vem aqui. É... Fui eu? Ou o cara que caiu? Ah, foi o cara. Beleza. É... 2x0. 2x0 na WL. Vamos lá, terceiro jogo. Hermanitos, será que estamos enfrentando um argentino? Bora, 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 bora. Oi, Gênio. Valeu pelos 16. Eito. Toca aqui atrás. Jesus amado. Puta que páreo. Mais um mês apertando esse botão gostoso. Foda, velho. Foda. Foda demais. Entreguei muito na saída, velho. Ô, Gueller. Valeu pelos 16. Aí, tomou. Tomou da melhor jogadora do jogo. Não pode reclamar, né? Então... O cara tá perdido ali na marcação. Vamos levando até o fundo. Isso. Ó que bola. Tá doido. Isso é... É o futebol líquido. Malevolente. Enganador. Imprevisível. Eu tava desconfiando desde o início que ele estaria impedido, viu? Ah! Como é que não roubou? Linda. Hansen. Puta merda. O que ela joga é surreal, velho. Cê é louco. Olha a bola que ela meteu pro Salah, velho. Dois gols e uma assistência de Hansen na passagem do Salah. É absurdo, gente. De verdade. É. É. O cara fica sem saber o que fazer ali, ó. Tá vendo? O cara desistiu. O cara arregou, velho. Largou o controle, mano. Ó lá. Vamos! Vambora! União sinistra. Ampe eterno. Banqueta e palestra. TMJ Pelé. Valeu, Globo. Obrigado aí pelos sete meses. Tamo junto. Cê vê o que Hansen faz com o cara, velho. O maior regão do mundo. Hermanitos é caramba, bicho. Tava sendo amassado aqui também, pô. Tem que respeitar. 3 barra 0. Pessoal, a gente vai abrir o 1085 mais, que aí deu de presente depois das 2 horas da tarde aqui da sexta-feira. O lote continua o mesmo, assim, das cartas, mais podre, só que o que mudou é que agora tem time 1, 2, 3, 4 e 5 do foot. Então, assim, na verdade, não continua o mesmo. Ele melhorou, né? E você consegue tirar mais coisa, mas, assim, as cartas ruins ainda são as mesmas. A gente tá 3 barra 0 aqui na WL. Então, a gente vai rodar aqui todos os 1085 mais. Vamos rodar todos os 1084. Vamos fazer um monte de coisa, porque hoje nós vamos trazer o homem, o Ronaldo Fenômeno, pra gente testar ele. Vamos fazer o DME dele hoje e daqui a pouco vocês vão ver. Primeiro time 9-4 aqui do Ronaldo, a gente vai ser enviado com essas dupes que a gente tirou num pack, porque veio uma dupe 9-8, né? Então já tô aproveitando pra fazer esse time que é o mais difícil. GULIT no 1084 mais, YouTube! O 1084 mais não tem animação da abertura de pack, aparece tudo ali na cara, né, quando tu abre. Isso que é o ruim do Palituz, porque não tem emoção. Aí você vai ver logo de cara aqui que tirou o GULIT. Então é a primeira vez que a gente tá tirando ele, já vou bloquear, lógico, né? E é mais um jogador pra nossa coleção, top demais, viu? E olha que legal, o YouTube tirou o Vini em 97 também pela primeira vez, mas esse eu vou mandar em DM. E outra carta legal que a gente tirou também, que pode ficar pra coleção, é o Teo 98. Pela primeira vez a gente tá tirando ele, já vou dar um lock aqui, da hora. A gente chegou num ponto, YouTube, que o Ronaldo falta só o time prata, mas eu vou deixar pra mandar pelo console, porque aí a gente vê ele chegando. E vamos abrir os packs negociáveis aqui, pra vocês verem o caixa subindo, porque a gente dá com o Excel em tudo aí dos packs negociáveis, né? A gente faz as coins, pra depois poder abrir mais o pack da loja também, né? Vem esses especiais aí que ajudam um pouquinho também. Muito easy de fazer o Ronaldão, a gente fez usando o 1085 e 1084 mais, literalmente, em meia hora. E a gente tinha gastado todas as forragens e outros DMS, então não tinha muita forragem acumulada, tá? Foi tudo que a gente tirou mesmo no 1085 e 1084. Ele veio barato, então foi bem tranquilo pra gente fazer esse Ronaldão. E nós vamos testar ele com certeza, ver se ele vai ser brabo, apenas pelo rolê, né? Porque como ele não é 99, ele não vai ficar no time final, né? O time final que vai representar o 99 vai ter só um 98, que provavelmente vai ser algum 98 necessário na zaga, se eles não mandarem um outro zagueiro, né? Pra gente colocar no lugar do Ferdinand. Então, se a gente conseguir um outro zagueiro 99, aí pode até ser o Ronaldo 98 no time titular e o resto 99. A gente vai ver, mas aí o caixa subiu um pouquinho. E a chegada do homem, então, aqui, ó, pelo console, quase 300 mil. Dale, como é que vai ser? Pra mim, o maior centroavante da história do futebol. Maior camisa 9 da história do futebol. Pra mim, o trio de ataque da história do futebol é Messi, PD, Cristiano Ronaldo, PE e Ronaldo Fenômeno, centroavante. E o Pelé, como um camisa 10 atrás desses três, né? Eu acho que esse quarteto é meio que quase unânime, né? Na história do futebol. E da hora, pô, com a camisa do Barcelona ainda, que foi um dos times que ele brilhou, né? Em sua carreira. Então, top demais. O Ronaldo, pena que eles escolheram o boneco errado pra ele, como eles fazem direto, né? A foto tá ele cascão e o boneco é o boneco dele sem ser cascão. Mas, vamos colocar ele no time, porque a gente vai testá-lo no lugar do Pelé. Eu vou até trocar o Salah com o Pelé pra ficar certo lá como centroavante. Aliás, não, agora que eu vou colocar ele no lugar do Pelé, né? Pera aí. Deixa eu tirar a Itana daqui. A gente coloca o Pelé aqui. Aí a gente pega o Ronaldão e coloca o Ronaldão aqui. É isso. O cara que mandou 5 reais. O time ficou assim, então tá, pessoal. O Ronaldão de arquiteto pra upar aí passes e parte física dele. Vamos ver. Vamos testar o Gullit também, pessoal, no lugar do Bellingham. Por que não? E a gente colocou um âncora nele. Só pra testar as duas cartas que chegaram. Eu entrei na partida aqui, pessoal do YouTube. O ping variou a 122 no lobby. Vamos ver como é que vai ficar em game aqui. Se era só um bug do lobby ou se vai dar pra jogar, né? E esse cara tem esse time aí que vocês estão vendo na tela. Vamos lá. Tamo 3 barra 0 aqui na WL. A estreia do Ronaldão. Caralho, o bot dele funcionou. Mesmo vindo de longe. Não. Boa, Delete. Monstro. Linda. Eu achei que eu ia conseguir passar com a Kai Shaui. Acho que tá legal, né? Não, pegou impedido. Deu passe um pouco atrasado em relação ao que tinha que ter saído. Cuidado aqui. Vai. Não. Delete. Boa. Delete é monstro, viu? Mesmo não tendo os playstyle, eu tô gostando muito dele, viu, chat? Ele se recupera muito bem no pé de vento. Travando a partida. É foda. Boa, Delete. Tá igual a terceira partida que a gente jogou. Ó, tá vendo? Ping subindo pra 80. Tá pro aqui. Mais um mês com o melhor. E você vai sortear um FC 25 para os subs. Pô, chute no verde, né, joguinho? Ó o Ronaldão. Caralho. Valeu, Jardel. Não pretendo por enquanto não, viu? Valeu pelo resub. Boa jogada ali da Hansen no verde e o Ronaldo no verde. Duas defesas inacreditáveis do goleiro adversário. Aí o Ferdinand faz. Já que os atacantes chutando no verde não fazem. E o Ferdinand travando tudo. Ó, subiu pra 200 de ping. Não sei o que dá pra fazer aqui quando isso acontece. Não tem o que fazer, na verdade, né? Chorar, velho. Não, Ronaldo. Boa, Delit. Gullitão, vai. Aí eu forcei. Eu quis demais ali com o Gullit. Quis sair muito rápido. Boa, Cachau. E tabelou com o meu jogador. Foda, né? Aqui no meio. Abelou lá em cima. Boa bola. Tá lá. Golaço. Caralho. Respeitar ali, mano. Obrigado pelo reconhecimento, viu, meu velho? Acho que ele vai driblar todo mundo no kick-off aqui ou não? E que bola ali do Ronaldão, viu? Passou no marcador. Boa. Ele tem a chapada plus, né, Chate? Esse Ronaldo. Ele tem a chapada e a cavadinha plus e o power shot normal, o Cipá. O branco. Cuidado. Isso. Neymar vai levando. Boa bola. Tentei passar ali com a Hansen na condução. Não deu certo. Boa, Ferdinand. Linda. Bem demais na marcação. Na trave. É. Foi quase, viu? Ronaldão com ela. Lá em cima. Não. Boa, Delite. Boa recuperação. Cuidado aqui. Boa, goleirão. Linda. Eu ia tentar o lançamento lá na frente, mas não. Calma. Tranquilo. Abre lá na esquerda. Boa. Vamos buscar mais gol com o Ronaldo aqui. Passagem. Golitão. Que pelota ali na esquerda. Que bola. Tá legal, hein? Tá lá. Que bola de Neymar Jr. Pro faraó, hein, Chate? Já travou tudo? Já subiu pra 300 de ping? Cuidado. Meu Deus. Tá incontrolável os jogadores, Chate? Tá incontrolável, mano. 300 de ping. Não sei o que... Vai. Estabiliza, por favor. Não dá pra jogar assim, mano. Não dá pra jogar assim. 400 de ping. Tá, porra. Vai. Vai. Passou. Isso. Vai. É isso. O cara vai quitar. Fizemos um gol começando a jogada com 400 de ping, velho. Botou pra quitar. Dois gols de Ronaldo, R9. Vamos. E chegamos a 4x0 aqui. GG. Pessoal, obrigado pelo carinho de todos. E mais um vídeo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino. E aí E aí E aí Tchau.